E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e hoje, sexta-feira, a gente vai entender, eu vou passar pra vocês de maneira bem didática, o que que tá acontecendo na África, o que que tá acontecendo em Níger, isso mesmo, que vocês devem ter acompanhado aí noticiários. Peraí, eu tô querendo entender o que que tá acontecendo. Hoje eu vou explicar pra vocês daquela maneira bem didática pra vocês, pra vocês iniciarem, forem introduzidos ao assunto, né? E aí, se vocês quiserem, outros vídeos mais pra frente, a gente pode fazer também mais aprofundado. Aqui vocês vão entender esse panorama geral, por que que a gente tá falando de uma guerra da África? Peraí, é Níger ou é o continente africano inteiro ou parte desse continente africano? Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, participe também do nosso clube de membros, tem aqui o botãozinho Seja Membro do canal, e lembrando que as referências eu deixo na descrição, e também os links das minhas redes sociais, e também na descrição e no comentário fixado. Já curte esse vídeo, já se inscreve no canal, e vambora começar a entender o que que tá acontecendo em Níger, na África. Primeiro vamos localizar geograficamente Níger, tá? Tá localizado basicamente na África Central, basicamente não, na África Central, ao norte faz fronteira com a Líbia e com a Argélia, e ao sul faz fronteira com a Nigéria e o Benin. Nigéria e Benin serão bem importantes aqui pra gente entender. É um país que não tem acesso ao litoral, não tem saída direta para o mar, e esse país, Níger, foi durante, desde o século XIX, durante muito tempo, posse, posse, posse francesa, certo? Foi, pertenceu ao modelo imperialista francês, e isso é muito importante também pra gente entender, pertenceu ao modelo imperialista francês desde o século XIX, e, a partir de 1960, conseguiu o seu processo de independência. Conseguiu a sua independência em 1960. Vale lembrar, contextualizar que, pós Segunda Guerra Mundial, muitos países africanos, na verdade a maioria deles, que estavam, que eram dominados pelo neocolonialismo, pelo imperialismo, eles conseguiram iniciar o seu processo de independência. Na verdade, esse processo já é iniciado há mais tempo, mas eles conseguem concluir esse processo de independência. Grande parte desses países, e é importante destacar aqui pra vocês, grande parte desses países, mesmo com o processo de independência, continuaram em situação muito precária, principalmente por conta da ação imperialista que durou ali quase um século, certo? Então você tem processos de guerra civil, crises políticas, crises econômicas, muitos desses países eles deixam, e é um dos casos, o Níger é um caso desses, que consegue a sua independência em relação à França, no sentido político, de não ser mais uma colônia francesa, mas economicamente ainda fica dependendo muito da França, porque a França deixou raízes profundas na questão da dependência econômica, a desigualdade social em Níger foi muito grande. Então o IDH de Níger é, a posição do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é baixíssima de Níger, e ele acaba sendo dependente de potências, de países, principalmente do hemisfério norte, ainda mesmo com a sua independência lá em 1960. E politicamente o Níger, especificamente, sempre teve uma tentativa de conduzir por uma democracia, e sempre existem golpes de Estado. Níger toma cerca de cinco, seis golpes de Estado ao longo desse tempo. A situação se agrava ainda mais nos anos 90, com a promulgação de uma nova Constituição, mas que existem golpes de Estado, como é o caso do que aconteceu agora. Quem estava no poder em Níger, dentro desse processo de uma democracia, ainda que muito deficiente, mas ainda assim uma democracia, era, enquanto está passando ali uma ambulância, era o presidente civil Mohamed Bazun. O Mohamed Bazun, ele era um aliado, assim como outros que vieram antes, aliado ainda do governo francês, mesmo nesse processo de independência, dependente economicamente do governo francês. Em Níger você tinha a abertura de Níger, das fronteiras de Níger, para países membros da OTAN, a própria França, Estados Unidos, mas principalmente a França, que tinha ali 1.500 soldados dentro de Níger, naquela luta anti-jihadista, que era a luta contra o fundamentalismo islâmico. O que começa? A gente sabe que isso tem lá em 2004, Estados Islâmicos, jihadistas, certo? Tem vídeo aqui no canal explicando isso, inclusive. Então você tinha, desde muito tempo, os franceses, militares franceses, dentro do território de Níger, para poder identificar e perseguir os jihadistas, os fundamentalistas islâmicos, certo? Mas mais do que isso, sempre tem uma questão econômica, vocês sabem disso. Há uma questão econômica importante, porque, afinal de contas, Níger é um país que tem matérias-primas, é rico em petróleo e é rico em urânio, o que atrai interesses internacionais e a gente pode pensar nos Estados Unidos aí. Então, Níger é considerado um desses países, pós-processo de independência em relação ao passado neocolonial, um desses países que mantinham ainda, mesmo em crise econômica, fazendo empréstimo com o FMI, sendo dependente financeiramente de potências europeias, era um país que mantinha-se aliado desse Ocidente, mantinha-se aliado desses países desenvolvidos, certo? Então, era um reduto dentro do território africano, na África Central, de franceses, Estados Unidos, a União Europeia, em geral. Acontece que no dia 26 de julho de 2023, hoje é dia 4 de agosto, então tem uns dias isso, mas está em processo, o presidente do Níger, que é o Mohamed Bazoum, ele sofreu um golpe de Estado por uma junta militar, por um grupo de militares, que naquele momento tinha alegado que não tinha ainda o exército todo a seu favor, mas que depois o exército foi aderindo, ele sofreu um golpe de Estado e foi colocado em cárcere privado junto com a sua própria família, certo? Essa foi uma questão importante. Esse golpe foi liderado por um militar que é o Mamadou Abdramé e a justificativa que foi feita isso em rede nacional dentro do Níger foi, abre aspas, a necessidade de colocar fim ao regime que vem deteriorando a segurança e as instituições do país. Então, há um processo de tentativa de retirar por parte dos militares que deram um golpe de Estado de retirar o Níger desse grupo de países africanos que ainda eram aliados do imperialismo. França, Estados Unidos, União Europeia, tá bom? Então, assim, eu estou passando para vocês a explicação, as justificativas que havia, porque principalmente pós década de 60, como eu falei para vocês, quando o Níger se torna independente, boa parte dos países africanos, que continuam pobres, continuam sendo dependentes, apesar de uma independência política, há uma dependência econômica de ajuda humanitária, de ajuda financeira, gastos, empréstimos com FMI. E aí você tem sempre um movimento que surge dentro desses países, a partir da década de 50, 60, 70, pós-independência, que são movimentos que são nacionalistas, movimentos que surgem tentando nacional e industrializados, que querem, através de uma questão nacional, industrializar os países para serem cada vez menos dependentes das antigas potências que os dominavam. Níger ainda se mantinha com esse apoio, certo? Um reduto desses países imperialistas, principalmente a França, que tinha lá 1.500 soldados dentro do próprio país, nessa luta anti-jihadista, mas tinha essa questão do urânio, essa questão do petróleo. Então você tem movimentos nacionalistas que são contra essa intervenção imperialista. E aí, foi no dia 28 de julho, foi proclamado, foi definido, na verdade, foi nomeado, melhor dizendo, como novo chefe de estado de Níger, o general, aí eu vou ler o nome dele aqui, que é o Abdurrahman Tiani, que foi declarado lá o novo chefe de estado de Níger, e aí, o antigo presidente, o outro presidente, que é o Mohamed Bazoum, ele continua, até esse momento, em cárcere privado junto com a sua família, e aí você tem uma pressão internacional para que eles sejam soltos, pressão, inclusive, ameaças de sanções à Níger, porque Níger é um país ainda muito dependente economicamente de países estrangeiros. Então você tem esse processo que está acontecendo no centro da África. Mas por que que a gente está falando assim, guerra na África? Porque o próprio território africano, principalmente quando a gente está falando da África Central, está dividida em relação ao que está acontecendo. Então, por exemplo, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, que é a CDAO, ela está ameaçando uma intervenção militar direta em Níger, caso o poder do antigo presidente não seja restabelecido ou minimamente ele seja liberado, ele seja solto, para poder voltar a ter relações com o Níger. Certo? Principalmente países pertencentes à Comunidade Econômica da África Ocidental, a Nigéria, que faz fronteira ao sul com o Níger, Senegal, Costa do Marfim e Benin. Parte desses países, inclusive, reparem, foram também colônias francesas. Eles ameaçam, então, intervir militarmente no Níger e há o apoio dos Estados Unidos, o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, já se pronunciou, falou que precisa restabelecer o processo democrático no Níger e também a União Europeia, a França, certo? A França, que também se pronunciou. Então, eles estão ameaçando invadir militarmente o Níger para combater esse golpe de Estado, que é mais um golpe que aconteceu no país. Do outro lado, Níger, esse governo de Níger agora, esse governo militar, ele se aliou a outros países que tinham sido, inclusive, expurgados da comunidade econômica dos Estados da África Ocidental. Então, a gente está falando de Burkina Faso e Mali, que também foram expulsos, saíram, estão uma parte desse processo, representam dentro da África uma resistência antiimperialista e aqui a gente não está falando de esquerda ou de direita, a gente está falando de uma resistência antiimperialista no sentido internacional, acho que é muito importante destacar isso, então o governo militar de Níger está se apoiando em Burkina Faso e o Mali. Então há um processo, por isso que a gente fala assim, uma guerra na África, na África, na África Central, pois é, é uma guerra na África Central porque existem ameaças de um lado e apoios do outro, certo? Tem um outro componente aqui que é muito importante que foi o Yves Ginev, Yves Ginev, Yves Ginev, Yves Ginev, o Prigolzin, para quem não se lembra, do Grupo Wagner, para quem não se lembra, não cheguei a fazer vídeo no canal, perdi até o fio da meada nessa época, ia fazer, mas acabei não fazendo, o Grupo Wagner era aquele grupo paramilitar militar, na Rússia, que tinha ligação com Vladimir Putin, até hoje ainda é muito nebuloso discutir isso, mas que ameaçou, né, dar um golpe de Estado, né, vocês lembram disso? Tentou dar um golpe de Estado na Rússia do Vladimir Putin, o Grupo Wagner que estava envolvido diretamente com a guerra contra a Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia, e se rebelou depois dentro do próprio território russo, o Prigozin, ele fez uma declaração de apoio à junta militar, ao governo militar que assumiu o Níger, certo? Um discurso anti-imperialista, contra o imperialismo de países como Estados Unidos, a União Europeia como um todo. Então, onde que a gente vai chegando? Não se resume apenas à África Central. Isso pega, por exemplo, o que a gente está vendo nas relações internacionais entre Rússia, que a gente precisa ficar de olho para ver o que Putin tem a dizer sobre o que está acontecendo, certo? Porque outros países ali que apoiam, estão apoiando o golpe em Níger, eles são aliados potencialmente da Rússia. E do outro lado, você tem os Estados Unidos, assim, vocês já podem ter reparado, vocês já repararam aqui, inclusive, que sempre tem uma questão dos Estados Unidos envolvida de um lado, a Rússia do outro, principalmente nesse mundo, nessa questão de atualidades. atualidades. Reparem, então, a gente fica aqui de olho para ver o que vai acontecer daqui para frente, e aí eu vou passar para vocês, logicamente, os próximos passos, quando tiver alguma coisa a se destacar, possivelmente, a gente vai fazer um vídeo aqui para explicar o que está acontecendo. Mas eu tentei colocar aqui de uma maneira bem direta para vocês, de uma maneira bem didática, para vocês entenderem o contexto. Não é, nunca, é só uma questão política, é uma questão histórica, é uma questão que leva em consideração desde o século XIX o imperialismo no Níger, é uma questão de atualidade, porque leva em consideração aqueles que ainda se apoiam a países que tiveram uma ação imperialista na África e ou ainda tem, esse é um exemplo que a gente está vendo, é uma questão econômica, afinal de contas, a gente está falando de um país rico em urânio e petróleo. Mas deixa aqui nos comentários, sempre com muita educação, sempre com muito respeito, que eu acho que é muito importante, o que você acha desse processo. Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!